Bom, bom dia a todas e a todos. Com imenso prazer que nós recebemos aqui, Silviano Santiago. E eu acho que é importante só sinalizar que o meu encontro com ele foi via minha pesquisa que eu desenvolvi aqui no ano sabático, que é sobre os artistas brasileiros em Nova York. E fui ao Rio e nós tivemos uma longa conversa. E ele não apenas generosamente me contou muitas coisas que não estão publicadas ainda, generosamente dividiu esses momentos de Nova York. E não mais de uma vez nós os encontramos. E aí ele também prontamente aceitou o convite para participar do seminário Helio de Sica, que começará amanhã aqui no IA também. E aí eu falei, bom, já que nós teremos o prazer na presença dele aqui para o Helio de Sica, nada melhor que estendermos isso a também a produção dos últimos tempos, especificamente o livro dele, Machado. Como não é a minha área, eu tomei a liberdade de chamar o meu colega Adriano Schwartz, que é alguém com quem eu tenho trabalhado nos últimos anos. Nós dividimos uma disciplina em que nós tentamos fazer cruzamentos entre artes visuais e literatura contemporânea. E tem sido um espaço bastante profícuo, bastante profícuo, com muitos acertos e com muitos desafios também. E aí, é com prazer também que eu recebo todo mundo. E a ideia é, o Adriano vai fazer uma leve e rápida apresentação do Silviano, e depois o Silviano também vai fazer as colocações, e depois abrimos aí para uma conversa mais inclusiva. Mas, desde já, eu agradeço muitíssimo você ter vindo. Ok? E obrigado. Bom dia. Eu agradeço a Dária pelo convite. É um prazer muito grande estar do lado aqui do Silviano. Eu me dei conta que a gente se conhece há mais de 30 anos. É alguém com quem eu convivi durante alguns anos, e depois, esporadicamente, a gente se fala. E hoje eu estou naquele lugar fácil de fazer a apresentação de alguém que não precisa de apresentação. Esse é um lugar comum falar isso, mas nesse caso é, de fato, todo mundo que está aqui conhece o Silviano e a obra do Silviano. Eu queria só, em um minuto, pontuar uma coisa que eu estava pensando hoje. Na literatura contemporânea, é muito comum a existência de escritores que são críticos, de críticos que são escritores, que é, obviamente, o caso do Silviano. O que não é comum é que essas pessoas sejam as duas coisas do jeito que o Silviano é. Ele é um escritor absolutamente premiado e reconhecido. Se a gente pensar na literatura brasileira, ele ganhou todos os prêmios possíveis. E o Livro do Machado, de novo, está concorrendo a todos os prêmios possíveis esse ano. E, como crítico, ele é formador de uma infinidade de pessoas, com uma obra monumental de mais de dez livros, com ensaios fundamentais para a cultura brasileira. Então, se a figura do escritor, crítico do crítico, o escritor é uma figura razoavelmente comum, a figura do escritor e crítico, do jeito que o Silviano é, é absolutamente rara e incomum. E meio que, para ilustrar isso que eu estou dizendo para vocês, a gente colocou a chamada para o evento, foi sobre o Livro do Machado, que é um livro de ficção, mas também é um livro de ensaio, também é um livro biográfico, sobre o Machado de Assis. Mas, no mesmo ano que ele publicou esse livro do Machado de Assis, que saiu pela Companhia das Letras, ele publicou um ensaio fundamental sobre Guimarães Sosa, sobre o Grande Sertão Veredas. Então, é como se ele resolvesse, vou enfrentar tudo o que é possível enfrentar, de mais importante na literatura brasileira, no mesmo momento, no mesmo ano. Então, ele lança um livro fundamental sobre Machado e um livro fundamental sobre Guimarães Sosa. Isso, evidentemente, não é pouca coisa. Então, é com muito prazer que eu te recebo aqui na USP e a palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a Dária por ter intermediado esse convite do Instituto de Estudos Avançados para eu falar sobre esse último romance meu e também, claro, ao Adriano, que eu conheci, você deve saber, quer dizer, é claro que você se lembra dos dias de 30 anos, no Folhetino, não é? Quando... Já era o Mais. Era o Mais, é, o Caderno Mais, na Folha de São Paulo, que você me abrigou várias vezes com artigos que depois se tornaram de certa importância. Foi lá que eu publiquei o primeiro artigo sobre a Ana Cristina César, singular e anônimo. E que até então, por coincidência, a Ana Cristina tinha sido minha aluna e eu conhecia bastante bem a ela e a poesia dela, etc. Então, você tinha um olho meio mágico e me pedia as coisas que eu podia fazer e fazer com alguma competência, não é? Eu acho que agradeço por isso também, suas palavras muito generosas e muito gentis, mas isso é um traço seu e, portanto, eu não poderia esperar palavras diferentes. Eu devo dizer, não é, que eu me sinto hoje assim, homenageado e temeroso. Quer dizer, é uma combinação difícil, não é? Porque não há dúvida nenhuma, não é, que é o Instituto de Estudos Avançados, por coincidência, eu vi um pouco o nascimento, porque eu era muito amigo, então, do Carlos Guilherme Mota e do reitor da época, quando eles idealizaram. E houve até mesmo uma proposta para que eu viesse passar uma pequena temporada aqui. Mas na época, dreams that money can't buy. Na época, eu precisava de dinheiro e eu optei por fazer essas visitas que eu fazia aos Estados Unidos e à França, não é, de tempos em tempos, para poder suplementar o meu salário, o Tapuque. Mas isso são anos idos e vividos. Eu estou aqui hoje, não é, para falar de coisas mais recentes, em particular o Machado. Eu pensei em começar tentando inseri-lo numa categoria de livros, de romances, que acredito que podem fazer sentido no momento em que há um grande interesse, por isso que os jornais chamam de anos felizes e que eu prefiro chamar de anos de sobrevivência, a velhice. Tem todas essas situações que eu vou trabalhando e que eu acredito que eventualmente possa formar uma poética. Como também não é gratuito o fato de que Machado, eu próprio, seja protagonista. Quer dizer, não é nenhum exibicionismo, não é nenhum, sabe? É simplesmente que nessa parte, quer dizer, é a minha velhice que se combina com a velhice de Machado de Assis, que se combina com a morte de Ezequiel, que se combina com Ivan Illich, que se combina com o Joseph Heller e que ao mesmo tempo tenta dizer que pode-se fazer um romance de sobrevivência tão rico quanto um romance de formação, que vem de Werther, passa pela educação sentimental de Flaubert e chega ao belíssimo livro de Joyce, que nós todos, de certa forma, brincamos com o título, que é o retrato do artista quando jovem. Então, é o retrato do artista quando bem. De eu me ter interessado por Machado de Assis num momento muito específico da vida dele. São os quatro últimos anos da vida. Ele viúvo, claro, solitário, no cosme velho, tinha acabado de perder a esposa. E, por outro lado, o que me interessava da condição de escritor, é o fato de que a conhecida doença dele, a epilepsia, ela se agrava a um ponto muito grande, a ponto de ele ter necessidade de um médico, que é o Miguel Couto. E esse Miguel Couto, por sua vez, ele o conhece porque ele vai ser responsável, ele vai ser o último médico da sua esposa Carolina. Então, há umas relações aí bastante fáceis de serem definidas, estudadas, compreendidas, etc. Para mim, vai entrando nessa questão de definição de personagens, caracterização de personagens, e entrar no mundo, que não é o mundo meu, que é o mundo da medicina, e através, obviamente, de uma bibliografia bastante rigorosa, e podendo compreender uma questão delicada. E aí vão surgindo coincidências. Eu acho que aqueles que já leram o livro viram que uma das coisas que eu mais tematizo no livro é a questão do acaso. Um outro acaso é que eu tenho uma formação francesa, em literatura francesa. E poucas pessoas no Brasil sabem que um dos grandes epilépticos da literatura é Gustavo Flaubert. Uma das originalidades do livro é eu ter trazido à baila a questão da epilepsia, que é uma questão extremamente delicada, como todos imaginam, mas que, ao mesmo tempo, é muito rica se você trabalha com o acaso. Se eu entrei na questão da epilepsia, eu devo dizer que é um complemento à maneira como a medicina é analisada no Brasil na passagem do século XIX para o século XX, em particular, no século XX. Que é questão, todos os historiadores falam muito da questão da vacina. E um deles, se não me engano, fala do Hospital dos Alienados. E é o Hospital dos Alienados que passa a me interessar, porque é onde se faz o tratamento da epilepsia com três médicos extraordinários. Um deles é muito conhecido, Juliano Moreira. O outro é o Peixoto, que eu esqueci o primeiro nome, e o outro, que é ótimo também, que é Antônio Austregésilo. Ele não tem absolutamente nada, é um gaúcho, não tem nada a ver com o ex-presidente da Academia Brasileira de Letras. São três médicos extraordinários e que estão... Aí eu, de novo, vou lá para a Biblioteca Nacional ver o Brasil Médico, que é um semanário de final do século e início do século maravilhoso, onde estão todos escrevendo como estão tratando a medicação proposta por um russo, que é Brechterev, se não me engano, por um russo, e como essas medicações vão sendo transformadas. Quer dizer, se não é muita falta de modéstia, quer dizer, é um pouco o nascimento da clínica epiléptica no Brasil. Quer dizer, como é que a clínica epiléptica aparece no Brasil? Quer dizer, então eu tomo todas essas chances, por assim dizer, que o acaso proporciona para poder fazer um retrato que não é uma mera biografia. Sofreu muito por causa disso, eu acho. Sabe, essa modernização meio abrupta, que eu fiz questão de tratá-la de uma maneira... O Servicenco já tinha trabalhado no livro dele, que é a criação das favelas, das comunidades, do morro, que é a consequência. Mas eu conseguia adentro ver inclusive salários, quais eram os salários deles, que são salários ridículos, e ao mesmo tempo o custo de um aluguel naquele momento, seja no cortiço, seja onde seja. Quer dizer, o salário não dava... O salário de um trabalhador, quer dizer, um trabalhador ali de uma belíssima construção, não dava para pagar o aluguel. Você tinha que realmente construir seu barracão lá no morro para poder viver. E esse barracão era construído exatamente daí a beleza do trabalho do Hélio Oiticica, belíssimo trabalho do Hélio Oiticica, que é recuperar isso, a tropicália. Quer dizer, que é o outro lado da Avenida Central. É o outro lado da Avenida Central que ele entrega ali de uma maneira maravilhosa. Entende? Minha paixão por Hélio Oiticica vem muito disso. essa capacidade que ele tem de trazer esses gravíssimos problemas, essas coisas meio... que são jogadas para debaixo do tapete, de uma maneira desejosa, de uma maneira instrutiva, de uma maneira... e, sobretudo, muito poderosa. É a tropicália de um poder. quando eu vi, a gente vê pela primeira vez e depois as coisas extraordinárias também, que são Cosmococa, coleção de Cosmococa que eu tive a sorte de participar. Pequeno anúncio para o evento de amanhã. O Hélio Oiticica tem isso, esse lado, mas é por aí. a única graça que eu acho que existe para quem chega à minha idade é se eu puder dialogar com mais jovens. Mas dizer o que eu penso do mais jovem, nunca. Porque, sabe, a vida é de vocês agora, quer dizer, a vida é vocês que vão ter que fazê-la. Sabe? Quer dizer, e eu não sei, a vida, a arte, tudo, né? A própria invenção da vida. vai estar meio triste. Ok. Obrigado. Eu agradeço muitíssimo, Silviana. Eu acho que nesse momento em que nós vivemos um período um pouco sombrio, um rebaixamento de discussão, de censura, de temas um pouco assustadores, eu acho que nada como responder a isso, com uma iluminada produção literária e cultural. E uma das outras facetas do Silviano que eu gostaria de enfatizar aqui é a questão do depoimento, como ele tem recuperado. E o que nós publicamos no dossiê que vai ser lançado amanhã é exatamente um relato dele em Manhattan nos anos 70. E também, desde jovem, alguém que fez diferença, alguém que fez diferença no mundo das artes. Ou seja, via Silviano, muitos artistas leram autores fundamentais, entenderam o processo da cultura e da crise de uma outra maneira. Então, uma figura fundamental em que essas muitas facetas têm muito sentido. E eu quero aqui deixar um depoimento muito sincero, porque nós nunca fomos próximos, não temos nenhuma relação de 30 anos. E, de repente, ele generosamente escreve e-mails gigantescos, iluminando a minha pesquisa com dados, com posições. E eu acho que isso é de uma generosidade no mundo contemporâneo que a gente precisa enfatizar. Quer dizer, alguém que compartilha, que continua compartilhando, que responde aos convites, que está aqui, que vai amanhã falar também sobre essa experiência. Então, meu sincero agradecimento à sua presença e à sua vinda. Obrigada. Aplausos 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 Tchau.